Passageiros que estavam num ônibus articulado em Palhoça, Santa Catarina, levaram um susto. Testemunhas contam que o motorista estava parado na fila. E quando acelerou, a parte dianteira do ônibus se desprendeu e o veículo se partiu. A parte do teto, olha só, chegou a cair. Por sorte, ninguém se feriu. A empresa está apurando o incidente.